A foto de fundo de tela do celular do aparecido nunca mudou. Ele também mantém no perfil do WhatsApp essa imagem em que aparece abraçado a companheira. É que hoje ela está apenas nas fotos e no coração dele. Rosineide Cosme da Silva, de 47 anos, foi mais uma vítima de acidente de trânsito em Goiânia. Ela morreu no caminho que fazia todos os dias para o trabalho, de Aparecida ao Setor Bueno. A moto de Rosineide foi atingida no perímetro urbano da BR-153. E a mulher acabou sendo atropelada por um caminhão. Aparecido que vivia com ela há oito anos, naquele dia não recebeu a ligação da esposa, avisando que havia chegado ao trabalho. Todo dia que ela chegava, ela mandava um áudio dizendo que tinha chegado. Quando ela saía do serviço aqui, ela falava, estou saindo. Então a gente ficava sabendo o horário que chegava, que ela saía, que chegava no serviço. Eu cheguei e já contei. De longe eu vi o crônio. Quando eu vi o crônio, o coração já tinha contado. Desde lá de casa, meu coração já estava contando que tinha acontecido alguma coisa. Rosineide foi uma das 182 pessoas que morreram pilotando motos na região metropolitana no ano passado. Mais da metade das mortes no trânsito, 58% foram de motociclistas em 2020. E 2021 também já começou com acidentes violentos e mortes sobre duas rodas. Já morreram 11 motociclistas em acidentes de trânsito em Goiânia nos primeiros dias desse ano. Dois homens trafegavam numa moto pela Avenida Perimetral Norte no dia 4 de janeiro, quando o veículo foi atingido. Um carro e um caminhão também se envolveram no acidente. Ainda não se sabe o que provocou a queda do motociclista. Ele e o motorista de um dos veículos morreram. Os dois motoristas passaram pelo bafômetro, que mostrou que eles não haviam bebido. Na GO 462, no setor Orlando de Moraes, outro acidente. Um motociclista trafegava de Goiânia a Santo Antônio de Goiás, quando bateu de frente contra um carro. Um motociclista morreu no local e a motorista do veículo não se feriu gravemente. Ela não estava alcoolizada. No último sábado, outra morte de um motociclista em Goiânia. Esse caminhão, que trafegava pela Avenida Raposo Tavares, no bairro Capuava, atingiu uma motociclista ao fazer uma conversão à direita, sentido Avenida Anhanguera. A vítima, Luciclei, de dias de 46 anos, morreu na hora. A polícia investiga as causas do acidente. O motorista do caminhão disse que não prestou socorro porque não percebeu o que aconteceu. Ele foi avisado por um colega que estava atrás e voltou ao local da batida. O teste do bafômetro não indicou o uso de bebida alcoólica. No parque Maracanã, o acidente foi num cruzamento. Um homem de 48 anos conduziu uma moto sentido centro e se chocou contra um veículo que seguia para a Gió 070. O motociclista Jefferson Ferreira, de 48 anos, morreu na hora. Não havia sinalização na via. Outro motociclista morreu no último domingo no setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia. A vítima bateu de frente contra outra moto na Avenida América. Moradores assustados gravaram momentos após o acidente. Que o trânsito no Brasil mata muito não é novidade. O número alto de acidentes virou caso de saúde pública, diante dos custos altíssimos para cuidar de tantas vítimas. Mas nesse ano que passou pandemia, menos movimento nas ruas, o número de acidentes não deveria diminuir. A polícia acredita que a maior procura por entregas fez crescer a imprudência. É a imprudência mesmo, a velocidade, as manobras proibidas que eles estão acostumados a fazer como atalho. E essas entregas muito rápidas, esse serviço de entrega faz com que eles cometam muitas infrações e muitas imprudências até para cumprir, de certa forma, as regras da empresa. Na Secretaria de Mobilidade de Goiânia também há preocupação e a promessa de que a fiscalização vai aumentar. Vamos intensificar o trabalho da engenharia, o trabalho da fiscalização e da educação com o único objetivo de garantir a segurança viária, de defender a vida no trânsito, que é o papel de todo o órgão público gestor de trânsito. A nossa intenção é justamente fazer com que estes condutores possam transitar com segurança na via pública. O aparecido, que hoje só tem lembranças da mulher, sentencia o motivo de tantos acidentes. Segundo ele, o que falta no trânsito é respeito. É um pelo outro. Então, uma coisa que tem que ter é consciência. Ter respeito. Nenhum motorista de carro está respeitando o motoqueiro, nenhum motoqueiro está respeitando o motorista de carro. Uma coisa que eu falo, hoje, você tem que ter Deus no coração. Isso só. Porque não é fácil do jeito que está. Um respeitar o outro e não está tendo.